Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, queridos, depois de tudo isso a gente fica sem perna, né? Desde ontem que nós estamos recebendo da parte de Deus algo sobrenatural, desde ontem que nós viemos sentindo o poder de Deus sobre esta casa e sobre o povo. Então não poderia deixar de externar minha alegria de poder neste ano, nesta oitava Assembleia Geral Ordinária de externar minha gratidão a Deus. A Ele eu atributo a honra, a Ele eu atributo toda a glória e todo o louvor. Estamos vivendo, irmãos, um novo tempo. Estamos vivendo um novo momento, porque as promessas de Deus, ela há de se cumprir. Então eu quero também aqui, em nome do Deus que se vimos, diante dEle, diante da igreja que é soberana, diante dos ministros que estão à minha retaguarda, externar o meu carinho, o meu amor, a pessoa do pastor Everton Silvestre e toda a mesa diretora que tem nos apoiado, a bispa Marleide, que tem sido uma amiga, uma mãe, uma conselheira, uma companheira. Que Deus abençoe aos ministros, a todos que retornaram, como o pastor Josias, que é um amigo, o pastor Cosmo, o pastor Bernardo, que luta há oito anos junto com esta convenção. E eu estava ali jantando com eles e ele dizendo, o pastor Everton, da sua satisfação de estar sendo honrado, o bispo Marleide, por esta convenção. Eu dizia a ele que tinha algo para dizer, que vou me direcionar a pessoa para dizer. Eu hoje à tarde vendo ali a alegria do pastor Cícero do Monte, com a sua esposa, a missionária Eusenia, e o Espírito Santo falava ao meu coração, o pastor Davi, dizendo, olha a felicidade do meu filho. Deus, nesta noite, neste dia, está gerando em cada um de nós felicidade. Que Deus abençoe a toda a igreja. Nós precisamos entrar aqui na mensagem. Agradecer também a Deus a companhia do nosso pastor setorial, da nossa igreja, ali na Coabicapo, que temos uma congregação, que é o pastor Daniel Leite, que nos acompanha, estar comigo. Trazer a paz da minha esposa, a missionária Elisângela, que não pôde estar por motivos pessoais, porque não teve condições de poder estar comigo aqui. Mas sentiu muito este momento. Mas eu acredito que Deus vai gerar uma nova oportunidade para que ela me acompanhe, para que ela esteja comigo, para que ela esteja conosco, com toda a igreja. Agradecer também, irmãos, antes de ler o texto, a missionária Lucélia, pela dedicação com seu esposo e toda a família, por estar nos recebendo de uma forma excepcional, mais uma vez. Receba a nossa gratidão, missionária Lucélia, que tenha certeza que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Queridos, queridas, sem mais delongas, abrimos as nossas Bíblias na segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem, pastor Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso de número 1. Iremos ler alguns versículos deste texto sagrado, desta epístola. Que Deus abençoe o pastor Bernardo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Ebenézio, pastor Carlos, pastor José, que em breve, daqui a pouco, receberá o óleo, a confirmação daquilo que Deus tem lhe prometido há anos e anos atrás. E eu tenho certeza que Ele está numa grande expectativa para sentir o poder de Deus nesta noite. Queridos, segunda carta de Paulo a Timóteo. Acredito que essa é uma das vezes que eu não serei fiel ao tema. Mas nós vamos tentar entrar dentro do tema, trazendo exatamente a importância. Isso era algo que eu sempre defendia. E hoje, nesta oportunidade, pastor Everton, eu não poderia deixar de ser fiel àquilo que eu defendo. Diga para sua irmã e para seu irmão, seja fiel. Pode ser melhor, tem muita gente para pouco barulho. Eu sou pregador pentecostal. Se você não é, está aberto ali a porta, os obreiros deixam passar e ele não prende ninguém. Então diga comigo nesta noite, seja fiel. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, naquilo que você defende. Leiamos o texto sagrado. Tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quem pode glorificar a Deus? Sente adorando a este Deus. Queridos irmãos e irmãs, noiva do Cordeiro, senhores, senhoras, nós estamos diante de um texto sagrado e esse texto, ele tem, assim como todo o livro da Bíblia Sagrada, os seus objetivos. E nós queremos, dentro do tema escolhido, que foi tratado desde ontem e por alguns fregadores, como ontem, o pastor Carlos Lima, ele também trouxe uma mensagem embasada no tema, mas não fiel 100% ao tema. Hoje, também na tarde de hoje, o Senhor confirma meu coração pela leitura lida pelo pastor que pregou no horário da tarde, o nosso irmão e amigo pastor Davi Mendes. E eu fiquei em uma situação delicada, eu fiquei em uma situação...